A outra, hein, bonito! Bom, eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo Esse é o quadro Resenhando Onde a gente faz uma resenha de algum trabalho de algum artista Um DVD, um EP, um CD E desta vez a gente vai falar sobre o trabalho novo de Zé Neto e Cristiano, o acústico É Zé Neto e Cristiano Jeitinho diferente, hein? Acústico! Mas antes não esqueça de seguir a gente nas redes sociais Não esqueça de deixar o like, comentar, se inscrever A gente bateu 71 mil inscritos Na verdade esse quadro ia ficar no lugar do faixa a faixa A gente achou melhor mudar o nome Porque o nome faixa a faixa não nos trouxe muita coisa legal Então a gente resolveu mudar pra resenhando Que eu achei até mais criativo, mais legal o nome Mais massa Mais massa E foi uma ideia de um inscrito Falava pra trocar o nome do quadro Eu não lembro o nome, então... Mas eu muito obrigado pela sugestão Bom, esse trabalho foi produzido pelo japonês do sertanejo Ivan Miyazato Ele tava meio afastado do mercado sertanejo E ele voltou, né? Pra quem não sabe, ele produziu muitos sucessos, Ivan Miyazato E ele voltou agora com esse trabalho acústico do Zé Neto e Cristiano E voltou com os dois pés no peito, né? Porque, meu Deus do céu, que pauada ele lançou Arrasou Nossa senhora! Esse trabalho é o terceiro, né? O trabalho dos meninos Eles que lançaram em... Explodiram, né? Com o primeiro trabalho São José do Rio Preto O DVD que foi a música Seu Polícia E depois... De Cuiabá Depois veio de Cuiabá E agora veio o Acústico Eles já gravaram aqui em São Paulo um novo DVD Onde a maioria das músicas deste EP Não sei se todas, mas a maioria É... Só Moça do Espelho, acho que não entrou E quando sai esse DVD A gente vai fazer a resenha aqui pra vocês Beleza? E a primeira música é Largado as Traças Dos compositores Bancadinha, Vitor Hugo e André Vox E não tinha como essa música ficar ruim, né? Com tantos compositores bons Na verdade, a gente já falou bastante dessa música aqui no canal Ela rendeu aí uma polêmica, né? Porém, a gente não deixou de gostar da música Por conta disso A gente sabe o poder que ela tem pela levada A dupla também sobre interpretar muito bem Então nem tem muito o que falar Porque vocês já sabem mais do que a gente Que a música é boa Porque... É o sucesso do momento Já é o sucesso E eu acho que já passou o apelido carinhoso E é o hit do momento do Brasil Escuta um pouquinho da moda aí E a próxima música é Bebida na Ferida Que é mais uma ligada na sofrência Na verdade, acho que o EP inteiro Ele é uma sofrência muito bruta, né? É uma sofrência acústica Verdade E essa, ela traz uma sofrência mais acentuada Nossa senhora Essa música, pelo amor de Deus A composição é pra quem tá sofrendo muito, 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 muito Pra Bebê é a melhor música do momento É Bebida na Ferida Nossa, eu amo demais Bebida na Ferida Eu prefiro a música Bebida na Ferida Do que Largar das Traces, né? Minha opinião E os compositores Parabéns aos compositores também, né? Alex Torricelli Valéia Leão Jenner Mello E Thiago e Samuel Também que tá escrevendo um pouco Se você quer uma referência de sofrência nesse EP É Bebida na Ferida Na verdade o EP inteiro é uma referência de sofrência É muitoência De sofrência Mas essa daí, ela é pra deixar queimar Pra machucar Esse ritmo a gente tava precisando Sertanejo mesmo, sabe? Sim, todo o EP é muito, muito sertanejo Muito sertanejo É a cara do Zeneto Cristiano Não sei se vocês concordam com a gente E eles conseguiram inovar nas composições Sem precisar viajar muito, né? Verdade Top E a próxima música é Novela das Nove Que é uma música mais romântica Ela não é tão sofrida Ah, depende do estado que você está Mas ela é mais puxada pro romance, né? Ah, eu acho que também é muito sofrida Nossa Senhora, esse CDVD Os compositores Tem compositor demais aqui Carlin Gonçalves Danilo Araújo Elião Lucas Vendes Roger Dudu Teclas E Thiago Carvalho Eu nunca vi o nome desses compositores Em músicas De artistas, né? De primeiro escalão Pode ter que eles tenham música Em artistas De primeiro escalão Vamos dizer assim Mas A gente sempre vê os mesmos nomes, né? Sim É porque, por exemplo, os artistas A gente vê que eles sabem onde A fonte do repertório De um grande repertório Então meio que eles vão buscar Não falam disso só a Zaneta e Cristiano Mas eles vão buscar pra determinadas pessoas Que são os hitmakers É E eu acho que quando É que lógico também, né? Eu acho que quando entra música de Compositores diferentes É uma coisa que vem pra agregar É claro que eu não sei como funciona Tanto compositor assim numa música Mas eu acho que Tando o nome ali É aquela coisa, né? Tando o meu nome ali Tá tudo certo Tá tudo certo E nessa música é legal Falar que A oportunidade Que os meninos Lógico, a música é boa Tem aquilo, né? Compositor escreve música boa Vai chegar no artista Vai chegar É difícil, mas chega Então parabéns ao Zaneta e Cristiano Por dar a oportunidade Pra mim é novos compositores Porque eu nunca vi o nome dessa galera, hein? E chegou ela também estourada Eu nem vou falar muito dela Porque vocês já devem saber mais do que eu Que é status que eu não queria Nossa Essa também, gente É uma sofrência Pra te derrubar E deixar você assim Num estado, né? Que eu não queria Num estado Num status que você não queria Nossa senhora Usou, né? O palavreado Parabéns aos compositores também Iago Vinícius Uma palavra que hoje em dia É muito bem falada E tudo mais Por conta das redes sociais Então É o status do Facebook É, o Juan Marcos e Vinícius escreveu a moda Juliano Tchula Emerson Coelho E Nathanael Silva Será que tinha como Ficar a música ruim, né? Não Pelo amor de Deus Esses são nomes que a gente sempre vê Em hits Assim Em tudo mais, né? E também Juan Marcos e Vinícius São amigos, dizem, né? Do Cristiano Então não tinha como São padrinhos, né? Eu não dei uma música deles lá no EP No DVD E os caras escrevem muito Os caras escrevem muito E é legal falar desse DVD Que todas as músicas ornam, né? É uma linha, assim Que eles levaram Porque às vezes você pega um DVD Tem uma música de um jeito Tem outro, né? E eu acho que esse DVD Eles acertaram O Ivan e o Minasato Acertou demais Na linha do DVD E todas as músicas estão estouradas, né? Escuta um pouquinho da moda aí Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro E o coração tá namorando E a penúltima música é A Gente Continua Dos compositores Eita, é compositor demais aqui, velho Sandro Neto Guilherme Ferraz Paulo Pires Raí Antônio Diego Ferrari Everton Matos E Léo Saga É o pessoal lá da Single Hit E gente, essa música Ela é um pouco mais leve, né? Ela tem uma levadinha mais gostosa Não sei se é possível Ser uma música leve Com o Zanetti Cristiano cantando, né? Porque a voz deles é assim Muito tensa Essa é a palavra Mas essa tem uma levadinha Um pouco mais agitadinha E acaba sendo mais leve Não é aquela sofrência na cama É uma sofrência na balada, entendeu? Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua Se você sair da minha vida Eu me mudo E por último, gente Uma música que já foi cantada Por muitas vozes diferentes A gente já comentou aqui no nosso canal Porém Como ela é muito boa Você acha que ela ficaria ruim Na voz de Zanetti Cristiano? Claro que não, né? A música Moça do Espelho Eu sou louco pirado No sorriso dela Estou largando tudo Pra ficar com ela Você não está sonhando E não é pesadelo Mas não chore agora E lê o texto inteiro Top de marca Composição do Thierry Uma pessoa Aí eu dou respeito Gente, que é uma pessoa Que faz uma música Que todo mundo quer Aí eu dou respeito O Thierry A característica dele é essa Ele, Junior Angelim Os dois compositores Eles se escrevem com outras pessoas Mas parece que as melhores Deles é sozinha Apelido carinhoso Por exemplo Citando o Junior Angelim É dele Entre outras Seu polícia Imagina Você escreveu apelido carinhoso E o E.K. Disse é só seu Tem coisa meio Sabe o que quer deitar no travesseiro E ter apelido carinhoso Só pra você Top demais Eu não sei Porque, né Não sei se você sabe Mas olha Negócio de respeito Na minha opinião É legal a Moça do Espelho Entrar, né Porque é a única música romântica Do EP Mas, na minha opinião Eu queria ver Uma música inédita Não que Essa música no EP Vai tirar o brilho Do EP Pelo contrário Agregou em muito, né A gente não sente empolgação É uma música que vem Desculpa Mas vem pra dar uma quebradinha No DVD Porque Ninguém tem mais empolgação De ouvir É, porque a música Já reproduziu muito, né Contortes Já reproduziu muito Ela já é um hit Agora pode ser que seja um hit nacional Mas perdeu a força Na minha opinião Não, sim Eu escuto Eu sou público Na minha opinião Perdeu um pouco a força Eu poderia lançar uma outra Pra vir Entendeu? Mas, enfim Então, essa é a nossa opinião, tá gente Sincerona mesmo A gente não esconde nada de vocês, né A gente não é vendido, né E eu acho que é isso que vocês gostam do nosso canal A gente dá a nossa opinião Então, agora a gente quer ver a opinião de vocês Coloquem nos comentários O que vocês acharam Da música Sobre a moça do espelho também Largar das traças Tá explodindo no Brasil inteiro Eu acho que você já tá bebendo muito Ouvindo esse DVD Ah, e qual a nota que a gente dá pra esse EP? Mano, eu tava pensando isso Antes de fazer este vídeo Eu daria 10 Porque pra mim Foi impecável Só que assim É ruim você tirar nota Porque teve uma regravação no DVD O DVD foi completo Foi o que o mercado tava precisando O que a gente tá fazendo aqui Não é resenha do DVD Antes que as pessoas vão comentar Porque sempre tem um Não é resenha do DVD É resenha do EP Aquele que tá no Spotify lá pra você O do DVD é separado Porque entraram músicas novas lá A gente não tá falando disso A gente tá falando uma nota do EP É claro que o EP foi uma jogada muito boa Lógico Foi uma estratégia muito boa Muita música legal Subiu ali a... O repertório do DVD do Zeneto Cristiano Não, e agregou muito Eu acho que o Zeneto Cristiano Tava, vamos dizer Eles estavam no primeiro patamar Mas estava atrás de muitos artistas Do primeiro escalão Eu acho que agora No momento o Zeneto Cristiano Eu acho Que se não for a dupla mais escutada Do Brasil Lógico que Acredito que seja Jorge Matheus no momento Mas o Zeneto Cristiano tá ali Entre os três mais escutados do Brasil Então eles subiram literalmente E eu acho que não demorou muito Desde 2016 Mais ou menos Desde 2016 A gente vem notando Uma grande mudança Na carreira dos meninos E eles sempre Mantendo a qualidade Que é o mais importante E um negócio legal Que eu reparei neste EP É que as músicas Eles lançaram todas as músicas Mas eles não demoraram Pra lançar Quando ele lançou uma música Não demorou pra lançar hoje Ou outra música Hoje em dia As pessoas consomem muito rápido Acho que um, dois Acho que três meses A música já acabou a validade Infelizmente Hoje em dia Hoje em dia O sertanejo Ele tá muito descartável Esse é o problema Por mais que as músicas Sejam boas De tanto que toca Aí vai um artista lá Fazer um show No Milacato E ele canta a música Que tá estourando Do grandão Então você meio que Dá uma saturada Não, é normal Hoje em dia é normal Só que Pelos meios que você tem Pra escutar a música Antigamente Você escutava a música No rádio Pedindo ainda Sofrendo Hoje você escuta Assim em qualquer lugar Então acaba sendo Mais descartável mesmo Por isso que eu acho Que é um ponto Parabéns O Art Show O empresário Marquinhos Pela estratégia Nossa senhora Nossa senhora Você tava escutando a música Mas você não deu sua nota ainda Você tem que dar nota Você tava escutando Você tava escutando Uma música E depois Falou Ah, beleza A música é muito foda Mas eu quero já escutar outra E eles já lançavam Parece que eles estavam escutando O público, né? Então isso é um ponto Muito legal Quanto tempo demora Pra música Baixar a poeira Aí faz pena de novo Parabéns O Art Show O empresário Ó, a minha nota Não vou fazer muita cerimônia Com a Mirna tá fazendo A minha nota é nove, tá? Por conta assim É que assim, gente Eu não peguei muita simpatia Pela música Larga das Traças Por conta dessa polêmica Que teve aqui no canal Eu acabei meio que Me afastando Um pouco do EP Então é uma coisa Meio que pessoal minha Sei lá Não me deixou muito confortável A situação que a gente Acabou ficando E também pelo Moça do Espelho Porque eu Eu achei assim Que foi uma regravação Legal Só que foi uma regravação Muito regravada Entendeu? Eu não achei muito legal Mas pra mim é nove Nove é uma coisa assim Estupenda Excelente Só alguns pontos assim Que, meu Juliana Que, ok Na minha opinião é dez Porque eu acho que Esses pontos de A polêmica aconteceu Isso não desvaloriza o EP Não Mas é mais por você O jeito que o produto Chega em mim, entendeu? É isso que eu tô dizendo Pra mim não afetou Pra mim é nota dez Porque é apaulada Eu não cansei de escutar ainda esse EP É, eu também não E é Nossa Senhora Top demais Parabéns Marquinhos Aneto Cristiano Não sei se eles vão ver esse vídeo, né? Eles viram da polêmica Ah, elogiando Será que vai ver? Acho que não Mas enfim Parabéns Parabéns Workshow Parabéns Empresários Os meninos Os compositores Também que entraram nesse EP E é isso Dê sua nota abaixo A sua opinião Deixe o seu like E também Comente qual o próximo disco Que você quer ver A nossa resenha Beleza? Tchau Obrigado Aperta no vermelho Tchau